O técnico Diniz não poderá contar com o Reinaldo para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio na próxima quarta-feira no Monobi. Isso porque durante a derrota para o Grêmio, o lateral esquerdo do São Paulo acabou recebendo seu terceiro cartão amarelo na competição, sendo obrigado a cumprir suspensão na próxima partida. Sem Reinaldo, a tendência é que o São Paulo tente reverter a situação contra o Grêmio, tendo o Leo na lateral esquerda. O jogador, até pouco tempo, é titular na zaga improvisado e terá a oportunidade de demonstrar novamente seu valor em sua posição de origem, ainda que não tenha a mesma aptidão ofensiva que Reinaldo. O técnico de São Paulo não deu garantia sobre poupar ou não poupar peças importantes do seu elenco neste sábado contra o Fluminense pelo Brasileirão, já pensando no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no Monobi. Passada a derrota para o Grêmio, na última quarta-feira, o técnico Diniz preferiu deixar o tema em aberto. A possibilidade existe, agora é uma possibilidade. Existem todas as possibilidades de poupar, não poupar, poupar só uma parte. Vamos conversar com os jogadores. A gente está em uma condição física excelente graças ao nosso staff. Então vamos conversar e ver qual a necessidade e qual é o melhor para o São Paulo. Estamos nas duas frentes. Somos um time que consegue recuperar bem de um jogo para outro, afirmou Diniz. Embora a partida da próxima quarta-feira contra o Grêmio seja importante por valer vaga na final de um turnê que o São Paulo jamais venceu, o comandante do São Paulo sabe que o duelo com o Fluminense neste sábado no Maracanã também tem um peso grande na temporada da equipe, que é líder do Brasileirão e precisa seguir vencendo para não deixar seus concorrentes se aproximar da ponta da tabela. A gente vai procurar fazer o que for o melhor para o São Paulo. Temos um leque de opções. Outros jogadores também têm condições de entrar com titulares. Temos que pensar no jogo do Fluminense. O jogo do Grêmio é na outra quarta. Daqui dois dias temos o jogo com o Fluminense e precisamos da vitória. Completou Diniz. O São Paulo criou boas chances para tentar largar na frente na semifinal da Copa do Brasil e deixou boa impressão na arena do Grêmio, mas acabou derrotado pelos gremistas por 1x0 na última quarta-feira no duelo de ida. O revés, porém, não desanimou Juan Fran. O time fez um bom jogo e teve mais chances de gol. Com o garra, vamos buscar a classificação no Monobi, vamos batalhar para reverter isso e vamos avançar até a final. Disse o espanhol. No confronto disputado em Porto Alegre, o São Paulo sofreu gol justamente quando era o melhor na partida e buscava as jogadas na frente. Competimos muito bem desde o começo e fomos melhores em boa parte do jogo. Analisou Camisa 20. O confronto de volta que vai definir um dos finalistas do torneio será disputado na próxima quarta-feira no Monobi. Antes, no entanto, o time paulista encarar o Fluminense pelo Brasileirão sábado. Sinto que a nossa equipe está cada vez mais forte e não deixará que essas derrotas nos desanime. Estou convencido disso. Agora vamos pensar no Fluminense e depois voltamos ao foco na Copa do Brasil. Finalizou! Olha só!